Oi gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Tinha perdido o negócio Sobre essa cola de cílios aqui Que é a cola que não arde E lembrando que esta e mais um monte De outras coisas pra cílios Alongamento de cílios, alongamento de unhas Alongamento de cabelo Nós tem alongamento de tudo, né? Tem lá no tudoparamakiagem.com.br Essa cola que não arde, a cola que arde Os removedores, os cílios Tem tudo lá, então corre lá Pra você ver os preços que são imbatíveis Frete grátis em vários produtos E muita coisa a partir de R$1,99 Vale a pena! E só pra não perder o costume Eu vou deixar aqui o canal Mãe de Noiva Que é um canal que eu super recomendo E vou pedir pra, por favor, ajudar a gente a chegar a mil inscritos Neste canal, que é um canal muito legal Eu tenho certeza que vocês vão adorar E se vocês chegarem lá por mim, deixe um comentário lá Falando oi e vim pela Pracy, beleza? Bom, gente, no meu último vídeo de alongamento de cílios Eu disse Que eu já tinha encomendado a minha cola Que não arde pra ver o que Acontecia, se mudava alguma coisa E não é que mudou Eu vou deixar o vídeo rolando aí De cara, o primeiro cílio que eu coloquei Ardeu Mas eu reparei que o processo inteiro De colocar cílios Eu consegui manter os olhos abertos Por mais que eu lacrimejasse Não é uma cola que não arde, tá? Eles falam que não arde Mas não é assim Que não arde Se eu tiver com os olhos fechados Com certeza É bem menos Não vai arder como arde Porque o outro tipo de cola Mesmo com os olhos fechados Começa a arder muito Você começa a lacrimejar de olhos fechados É incrível Então foi muito legal isso Testar essa cola Deu pra colocar bem melhor Do que das outras vezes Porque eu lacrimejei menos Apesar de lacrimejar E outra Eu consegui manter o olho aberto Porque da outra vez Eu tinha que ficar fechando o olho E agora com os olhos abertos Eu consigo, né? Colocar direito Eu não sei sobre a duração Eu nunca sei sobre a duração Assim que eu termino de colocar Porque a duração depende Exatamente de onde pegou a cola Se pegou exatamente no cílio Se pegou na pele Então eu só vou saber isso Depois que eu tomar o primeiro banho, né? Então eu acabei de pôr esses cílios É, meu olho até tá um pouquinho vermelho ainda Vou até aproximar aqui Pra vocês verem o tamanho desses cílios Eu coloquei o número 12 E na frentezinha aqui Eu coloquei o número 10 Eu passei rímel Porque eles são muito fininhos Eu coloquei os cílios sem nó Que tem lá no site pra vender TudoParaMaquiagem.com.br Tem com nó e sem nó E eu tô bem apaixonada pelos sem nó Porque eles são super naturais Mas eles são mais fininhos Ou você coloca mais Ou você tem que passar mais máscara Pra ele ficar mais encorpadinho Bem mais natural do que o outro tipo de tufinho Um a um eu não tentei colocar ainda com essa cola Mas é possível que eu tente sim Vamos ver Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E clique em gostei pra ajudar a divulgar o vídeo, beleza? Por hoje é só, gente Beijo Tchau